Pessoal, esse aqui é o local onde a gente vai estar fazendo o forro, tá? É embaixo de um telhado, tá ok? Aqui nós temos aqui atrás, ó, uma... não vai dar para ver por causa da claridade, assim... Ah, deu, tá pegando bem aí. Dessa porta ali, a gente vai passar por cima dessa porta, tá ok? Então a gente vai bater agora o nível a laser, vamos pegar o nível a laser, vamos bater o nível, tá? Para a gente poder começar a colocar as cantoneiras, tá ok? Então a rapaziada aí vai começar a bater o nível para a gente poder passar em cima da cantoneira, tá bom? Pessoal, olha só, é... Já verificamos aqui, né? Uma altura onde o nível vai ficar todo em volta, abaixo da tinta, mostra aqui para mim, né? Abaixo de onde foi pintado e acima da porta de... Acima da porta ali, tá? Então vou largar aqui... Para a gente poder botar um freguinho aqui, tá? Então pessoal, agora a gente vai marcar aqui, ó... Com lápis para poder bater linha, tá? Tem que bater do... marcado de dois lados, né? É... Marcar de um lado e marcar do outro... Marcar do outro lado, na parede mesmo, na parede mesmo, isso... É... E faz um risco grandezinho para poder identificar fácil. Se fizer triângulo, tem que ser para cima, tá pessoal? Porque... É... Mas tá bom, já dá para identificar já. Tá ok? Então agora, o próximo passo é bater a linha para se colocar as cantoneiras. As cantoneiras já estão no lugar, como vocês podem ver, tá? Pessoal, esse lugar aqui, ele é totalmente fora de esquadra, tá? Ele é totalmente fora de esquadra. E agora chegou a hora de nós distribuirmos os nossos perfis. O perfil principal é as travessas. O ideal aqui é que nós tivéssemos nesse local... Se nós fizéssemos nesse local uma tabeira. Porque se nós fizéssemos uma faixa em volta, nós conseguiríamos colocar o meio no esquadro. Faríamos essa faixa com... Com o gesso acartonado, né? Faríamos a tabeira com o gesso acartonado. E colocaríamos o meio, né? No esquadro. Porém, como é um trabalho que o cliente só quer só melhorar a aparência... Mostra pra ter ele aí. Ele só quer melhorar a aparência? Então, nós vamos fazer da forma que ele quer. Ok? Nós pedimos aqui... Aqui tem 5,30 de comprimento. Então, eu preciso me preocupar... Para não deixar um pedaço pequeno demais para um lado, né? Eu divido esse pedaço pequeno para um lado e esse pedaço pequeno para o outro. Tá ok? Eu vou ver se eu crio uma tabelinha explicando isso aí para vocês. Tá? E eu vou ter que também me preocupar com a largura. Tá ok? Então, sempre que vocês forem fazer algum forro... É... Removível... Se preocupa... Como a pessoa se preocupa com o piso. Para não ficar um filete pequeno demais para um lado. Porque se fica um filete pequeno demais para um lado, vai ficar horrível. Tá? Então, o ideal é a gente dividirmos... Pegarmos esse filete pequeno e dividirmos para ambos os lados. Que aí vai ficar uma coisa mais bacana. Tá ok? De lá para cá, nós vamos sair com 77. Tá? E nesse momento, pessoal, é muito importante... Nós nos preocuparmos... Com o corte do perfil principal. Por quê? Porque... Nesse momento, se a gente cortarmos o perfil principal errado... As travessas, elas acabam ficando desalinhadas e o forro todo desalinhado. Sempre que trabalhar com... Com forro clicado... É bom... É bom não. É imprescindível você trabalhar com a linha de pedreiro. Tá? A linha de nylon. Te dando um esquadro. Uma linha de nylon assim... E uma linha de nylon assim. Tá ok? Tá ok? Para você poder seguir o esquadro. Ok? Pessoal... Agora nós vamos começar a colocar os perfis principais. Né? E nesse momento, pessoal... É importante... A utilização da linha... Por quê? Porque a linha vai nos dar o alinhamento... Né? Da questão desses furos aqui, ó. Tá? Nós precisamos que esses furos aqui... No perfil principal... Eles fiquem todos alinhados. Então, a gente vai usar uma linha aqui de pedreiro aqui... Para eles ficarem todos alinhados. Tá? É... Para que as... 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 Travessas... Elas não fiquem tortas... E o forro fique todo torto. Tá ok? Então, por isso que é importante a linha de nylon nesse momento. Como eu falei da linha... Da linha ali, né? Mostra ali a... A linha de nylon. Tá ok? Tá dando para ver? Tá dando para ver a linha de nylon. Tá? Pessoal... Macetezinho aqui do nível Alase, ó. Tá? Macetezinho do nível Alase aqui... Para nos ajudar aqui a dar um... Um norte aqui. Tá legal? Então, agora... Com essa linha aqui... Dá um... É... Qual o nome do meu filho mesmo? Gabriel. Gabriel, né? E o nome do meu filho também. Gabriel, dá uma mostrada aqui. Então, me presta aí. Deixa eu dar uma mostrada aqui. Pessoal... Olha só. Vocês podem perceber... Que onde vai entrar a travessa... O nível Alase está pegando no meio. Né? Onde vai entrar a travessa. Então, todos os perfis principais... Que for daqui para lá... Eles vão ser cortados para bater aqui, ó. Importante que todos eles peguem aqui. Tá legal? Tá ok? Aí o que vai acontecer? Todas as travessas vão ficar nessa mesma linha. Não vai ficar a travessa torta. Tá bom? Isso é muito importante aí. A galera aí do curso aí... O pessoal que está aqui fazendo aqui... O... Fazendo a obra aqui. É, pessoal... Para que vocês possam entender... A importância da linha, tá? O Gabriel... Sobe na escada aí, Gabriel. Por favor. Vê se você consegue mostrar os dois lados. O Gabriel vai mostrar aí para vocês, ó. Passando aqui no meio do furo. Passando aqui, ó. No meio aqui do furo, aqui, ó. Onde vai encaixar as... As travessas. Tá ok? Agora vem cá, Gabriel. Fazendo um favor. Pessoal. Vamos lá. Dar um pulo do gato aqui para vocês. Em homenagem ao meu amigo Wesley, né? Do canal Pulo do Gato. Vamos aqui dar um pulo do gato aqui para vocês. É... A travessa... Ela tem... Esse... Esse ressalto aqui. Que é justamente quando você encaixa. Faz o barulho do clique, né? Que deu origem ao nome forro clicado. Aí você vai notar que de um lado, o clique está para um lado. Do outro lado, o clique está para o outro. Tá? Um fica do lado direito. O outro fica para o lado esquerdo. E o que você tem que prestar atenção é isso. Pessoal, pessoal. Aqui tem dois lados. Não é isso? É... O lado que está... Que está o... O ressalto. Eu vou colocar ele para o lado de fora. Tá ok? Vou colocar ele para o lado de fora. Do outro lado, o outro perfil já vai entrar do outro lado. Tá? E assim eu vou prestando atenção o tempo todo. Tá? Porque isso aqui é o que trava o perfil. E outra coisa. Se eu errar, botar o perfil lá do contrário. O que vai acontecer? Ele vai acabar ficando torto. Mesmo... Mesmo aqui estando alinhado. O perfil vai acabar ficando um pouquinho torto. Tá bom? Então prestar muita atenção nesse detalhe aqui. Tá legal? Agora a rapaziada vai lá. Deu para entender? Então vai lá. Vamos lá encaixar lá. Tá? É... Conta o cinto, né? Daqui para a carença. Só ver o quanto vai ficar bem. Aproveitar que tem um ponto, né? Pede esse aqui. Né? Aí presta atenção. Vê onde está o... O ressalto, né? Vê onde está o ressalto. Para saber qual lado que vai colocar. Coloca o lado primeiro. Encaixa o lado primeiro. Tem que forçar. Não, mas aí... Lá ele está preso. Lá que vai guiar. Entrou? Tá. Aí agora... Vê aí... Isso. Presta atenção naquele detalhe. Tá, o... Amaury. Amaury. Amaury Jr., não é isso? Isso. Amaury Jr., presta atenção naquele detalhe. Não clique. Tá certo? Foi. Clique para cá. Choo. Tá legal. Então, pessoal. É isso aí, ó. Colocamos um agora. Vamos contar mais... É... Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos colocar mais uma travessa. Vamos colocar logo mais uma travessa? O Alfredo falou que essa rapaziada é a melhor que ele já viu. Vamos lá, vamos lá. Tá legal? Vamos colocar mais uma travessa? Não pode só de raiva? Pode... Vamos colocar só mais uma travessa. Não, Alfredo. Não pode só de raiva. Aí você ia ficar pensando Caramba, como é que é isso? Tá vendo, Johnson? É, aqui Olha o Johnson aí, galera É, como nome? Porque aqui tá claro Fica tudo escuro Tudo torto, né? O chão todo torto Fora de esquadro A recompensação você tem que fazer cálculos Fala aí, galera Toma aqui, dando continuidade ao forro É, removível Ou forro clicado Como é mais chamado agora Não mais forro removível Mas forro clicado E agora nós vamos chegar aqui na última Na última travessa, né? Então, vai ter que medir daqui pra cá Cortar a travessa Ok? Cortar a travessa Pra poder fazer a última linha aqui A preocupação, pessoal Vocês podem ver aqui, ó Desse lado aqui Ficou praticamente do mesmo tamanho Que esse lado aqui Tá ok? Tá bem legal Rapaziada aí Mostra a rapaziada trabalhando Né? Gabriel no vídeo Presta aí, Gabriel Presta aí Deixa eu filmar Gabriel aí no vídeo Tá ok? Tá o Gabriel Tá o Alfredo Que é o pai do Gabriel Tá lá o... Amauri Amauri Júnior Né, pessoal? Saiu da Band Veio pra cá Direto da Band Né? Tá aí Tá ok? Trabalho Trabalho rápido Trabalho simples Galera, nunca fez isso Fizeram antes Primeira vez Primeira vez Ninguém nunca fez Tá vendo aí, pessoal? Tô largando eles aqui sozinho E o trabalho tá andando Tá aqui a placa de isopor Pra quem tem preocupação Em relação a placa de isopor Se ela parece com isopor Segura aqui pra mim, Gabriel Vocês podem ver Que ela tem um detalhe Bem bacana Tá? Do... Do... Como o nome? É... Deixa assim de lado Assim É... Pra pegar a textura É uma textura Né? No isopor Então nem parece isopor Pessoal Quando colocar Depois a gente vai filmar tudo Tá? Mostrar aí pra vocês Tá ok? Pessoal Agora a gente já tá chegando aqui Na parte do plaqueamento Né? Falta só botar Uns pedacinhos ali atrás E tal E a gente vai começar a plaquear Né? Mas eu queria dar uma dica aqui pra vocês Porque tem muita gente Que pergunta sobre questão De... Valor de metro quadrado Né? E nós temos que entender Que o metro quadrado O valor do metro quadrado Ele depende muito Do tipo de trabalho O que você está fazendo Porque No forro Clicado Ou no forro removível Como queira chamar, né? Ele tem vários modelos de placas Placas um pouco mais baratas Como isopor Mas tem placas caríssimas Como a placa de PVC A... Vídeo boreal Por exemplo O forro preto Da Vídeo boreal É caríssimo Entendeu? E várias marcas diferentes Então Isso tudo faz variar Outra questão também Que faz variar O preço do metro quadrado É... A mudança disso aqui Ó Esse forro aqui Ele vai ser montado É... No módulo De 1250 Por 625 milímetros Né? 625 por 1250 Só que você pode trabalhar Com ele também No lugar de trabalhar Ele como Quadrado Você... Como losango Ou como retângulo No lugar de você trabalhar Ele como retângulo Você pode trabalhar Ele também Como quadrado 625 por 625 Tá? E ainda tem outro detalhe Pessoal Tem placas De 625 por 625 Que ela tem a borda Rebaixada Então dá mais trabalho ainda Pra você poder montar Tá ok? Então Tudo isso aí vai Acrescentar valor Na mão de obra Porque tudo aquilo Que te dá mais trabalho Tem que ser cobrado Um pouco mais caro Né? Só pra vocês poderem entender Né? Essa daqui é a travessa De 1250 Essa daqui é a travessa De 625 Tá legal? Montamos a estrutura Como se fosse 1250 Depois é só você vir Né? Você vem montando Segura aqui Não, Pedro Por favor Você vem montando A estrutura Quadrado 600 Ou Quadrado 65 Tá? E aí você vai montando Quadrados Tá legal? Vai fazendo No lugar de você fazer O forro Retangulado Pode fazer quadrado Aí depende do teu gosto Depende daquilo que o cliente quer Na verdade Quando eu falo Depende do teu gosto Eu tô falando Depende do que o cliente quer Do que o projeto Tá pedindo Tá, pessoal? Então fica aí A dica aí pra vocês Tá bonitinho Né? Fica bem bacana Fica bem bacana Inclusive tem luminárias De 625 Então você já encaixa A luminária ali, né? Isso aí fica bem legal Tá ok, pessoal? Mais essa dica É, pessoal Agora a gente vai começar A colocar as placas No lugar, né? É muito importante Que a gente esteja Com a mão limpa Tá ok? Muito importante Que a gente esteja Com a mão limpa Pra não sujar A placa Tá? Eu esqueci de pegar Foi a gaivota, né? É, é É uma travinha Que a gente coloca por cima Pra poder ela não voar Pega mais uma placa aí A Mauri Só pra gente filmar Essas aqui, tá? Aí depois A Mauri Mais o Alfredo E o Gabriel Vão terminar de plaquear Aí a gente já mostra Pra vocês O forro pronto Tá, pessoal? Ok? Tá aí, ó Um trabalho feito Tá? Pelos alunos O primeiro trabalho De forro removível Executaram tranquilamente Só não terminamos ontem Porque teve que ficar filmando Não é isso, pessoal? A gente teve que ficar filmando Eu não pude ficar aqui O tempo todo Mas um trabalho bem tranquilo Aí, ó Acabamento excelente Tá ok? Coisa aí de primeiro mundo Oi? Ela tá Tá fora? Tá Vai colocar mais algumas aí Coloca logo aquela quarta lá, né? Show de bola Show de bola Aí a placa toda entrando certinha, tá, pessoal? Depois só fazer os cortes na lateral É, hein? Tá grande? Não, encaixa Deixa eu dar uma olhada aí Filma aqui pra mim, Gabriel Vai filmar nele Foi? Foi? Aí, tá um tranquilo Joga ela pra cima É, o, o, o Isso Agora, pelo lado Isso Esse garoto é bom, hein? Só que ele só sabe falar de nome De viagem, de elétrica De barcaça, né? A pessoa tá falando de petróleo, né? É, é, é Embarcação de ar de petróleo É É uma caia, né? Não dá pra ser outra coisa, né? A gente gira em torno disso, né? A cidade é só isso É Se tirar o petróleo, acabou a cidade Acabou Vem essa crise aí Muitas empresas fechou lá É Pessoas que tinham um aberto, né? Comércio Por causa do Hotéis, essas coisas Muita coisa falhou É Eu vi muita história assim Pessoal que Investiu pra caramba Na questão de comida Que fornecia comida pra empresa, né? Aham Aí deixou de existir Porque As empresas começaram a ir embora Pronto Foi embora É igual o Copércio, né? Também, né? É, também, né? Investiu no polo ali Com dinheiro, com dinheirão Muito hotel A empresa gostava, ela fazia É, né? Quebrou Tinha mais contrato Pra não viver a gente Porra, mudaram Pessoal que bola aí Tá legal Rápido, né? Rápido, né? Rápido 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 Aí a gente vai também, hein? Entendeu? Não tem muita opção, não Vai, não, vai Bora Pessoal Vem pra cá vocês aqui também Depois eu filmo o Gabriel A gente filmou o Gabriel aí Pessoal Tá aqui a finalização do serviço Né? É, parabéns aí A galera aí que fez o serviço O baiano que não tá aqui hoje Mas Teve aqui ontem O Gabriel O Alfredo Ou a Mauri, né? Que fizeram o trabalho aqui Pessoal A preocupação que nós falamos, né? De deixarmos um lado Não muito pequeno Diferente do outro Ficou bem parecido Recorte atrás Recorte na frente, né? Poderíamos Se a gente não Não fizesse essas contas Ia ficar filetes Muito pequeno Num canto Então ia ficar uma coisa Meio feia Meio feia não Bastante feia Então a gente tivemos Essa preocupação Preocupação no alinhamento Dos pipis E esse passo a passo Tá aí pra vocês Tá ok? Eu espero que ajude vocês A prova é essa Que quando nós temos Alguém nos orientando Nós somos capazes De fazer qualquer coisa Tá aí o Alfredo A Mauri O Gabriel O André Que não tinham feito Nada antes Eu só explicava a eles E saia de perto deles Pessoal Não fiquei perto deles Porque eu tava fazendo Orçamento Fazendo outras coisas E eles fizeram a obra todinha Tá ok? Então fica aí a dica Pra vocês Um abraço Deixa eu filmar aqui O Gabriel aqui A galera Quero agradecer aí O trio Pena que o André Não tá aqui né Mas agradecer aí A vocês Não pessoal E uma coisa que eu falo pra vocês Quando o cara quer aprender Tem um preço a ser pago Esse pessoal aqui Já vieram sábado e domingo No curso Agora vieram se É Não Terça e quarta Estão pagando Passagem do bolso deles Pagando almoço do bolso deles Não dei dinheiro nenhum a eles Até porque eu não cobrei nada Nessa obra Mas eles vieram Por quê? Vendo uma oportunidade De aprender E esse forro É um forro bastante pedido No mercado Irmão Quem quer Tem que pagar um preço Um abraço Pessoal Valeu